Fala aí galera, o Wester aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Guster Hunter Pixel Survival Esse é um jogo novo grátis solares e esse é um jogo de sobrevivência onde você tem que matar zumbis E escolher muitos tipos de habilidade pra ter essa sobrevivência né E aí vem bosses, vem um monte de inimigos e nesse vídeo que eu vou mostrar um pouco da gameplay Então vamos lá, bom, estamos aqui no primeiro lugar né, lugar assombrado E bom, o nome do jogo tá diferente na Play Store, na App Store e também é assim que você entra né Como vocês viram tava ali Ghost Survival e aí na App Store tava Ghost Hunter e na Play Store tava apenas né Tava em português mesmo sobre eventos e fantasmas tá Então, bom, vamos lá, não tem problema Aqui nós temos a parte de equipamentos, eu vou mostrar primeiro o upgrade né, as coisinhas que vocês podem ter São os equipamentos, tá aqui o nosso caçador, vocês conseguem colocar esses equipamentos e fazer melhorias nele Então eu tenho aqui minha arma e aí eu posso fazer o upgrade pra deixar essa arma mais forte Dá mais 10 de dano aqui do meu poder de ataque né E aí nós temos aqui a loja onde vocês também conseguem novos equipamentos com essas chaves aqui Então ó, eu tenho uma chave do baú de categoria boa, vou clicar aqui Aí eu vou mostrar alguma coisa ó, veio aqui botas do escudo do Slayer Então perfeito, agora a gente vai equipar a bota que a gente não tinha nenhuma E nós vamos ganhar mais 39 de HP, beleza? Então, feito isso, ficamos mais poderosos E aí nós temos aqui a parte de atualizar né, conforme vocês vão jogando com segue nível Vocês podem fazer melhorias no seu personagem, eles são melhorias passivas né Então aqui ó, mais recuperação, mais defesa, mais ataque ou mais HP né Então vai depender, que é bem legal, então vocês tem esse sistema de progressões Além né, de ter os baús pra conseguir, enfim Então vamos lá, vamos clicar aqui Let's go Galera, jogo bem simples, tá aqui, já tá rodando de fundo Nós pegamos esses cristais verdes, que são o XP E aí, quando vocês roubam de nível, vocês podem escolher entre 3 habilidades Vou pegar aqui a caveira vermelha, eu já joguei com ela, eu achei muito boa Vamos lá Tá, o tornado, raio, eu invoco a cabeça verde Eu não curti muito não, vou pegar o do raio, tá? Vamos lá Já estamos aqui ó, uma defesa, vamos pegando aqui os raios Vai vir uns inimigos, as ondas dos inimigos estão vindo né A gente tem que sobreviver Aí, até chegar o chefão, o quadrado mágico, vou pegar também Agora vocês estão vendo que tem uma área aqui né, em volta do meu personagem Essa verde menor, é a que causa dano Então se o inimigo chegar aqui próximo dessa área, ele vai tomar dano Vamos lá Quando vocês escolhem a mesma habilidade, ela vai se melhorando né Então vocês vão deixando a habilidade mais forte Vou pegar aqui a expansão, olha só O quadrado mágico agora tá maior né Não tô falando quadrado né, mas enfim E aí, durante a gameplay, tem baús espalhados pelo mapa Onde vocês vão conseguir algumas recompensas Os baús vão espalhando com o tempo né Ó, tá vindo aqui os fantasmas, por enquanto tá de boa Essa caveirinha fica dando esses tirinhos vermelhos, eu gostei Joguei com ela né, uma vez, curti Ó, o ouro vocês pegam justamente pra fazer a melhoria do seu personagem lá no menu É, a furadeira eu não achei tão boa assim não tá Vocês tem limite pras habilidades tá Tem habilidades ativas e habilidades passivas Que são coisas que vão deixar os personagens mais fortes Como por exemplo, é, XP Ou mais HP Ou defesa né, tanto que resistem mais a dano Então vai depender da sua habilidade que escolher também Tanto ativa quanto passiva, então vai depender das duas né As ativas são as armas e essas Essas coisas aqui que a gente utiliza como arma pra atacar os monstros né Agora nós temos ali o tornado Nós temos mais 20% de vida Ou a velocidade de projeto de momento Eu vou pegar a vida aqui Vamos lá Ó, já tomei um pouco de dano ali, não tem problema Vamos lá ó Esquivando de tudo né Vocês não podem tocar no inimigo Se não toma dano E nem tomar os tiros dele também Porque tem alguns Ó, essa planta carnívoro lá dá tiro né Então tem que ficar se esquivando dos tirinhos dela Senão toma dano Bom, os cristais ruxos dá mais XP Agora nós temos aqui o poder de ataque Mais 6 Ou recuperação de 1% Cara, eu vou pegar esse cura celestial aqui Que eu vou me regenerar É pouco, é pouco Mas eu vou me regenerando Ó, essa bomba aqui é muito boa É, quando tiver muito inimigo em volta Se eu passar por cima dela Eu vou explodir todo mundo Causar muito dano né Então vai ser morte instantânea pros inimigos Só não vou me distanciar muito pra eu não me perder ó E aí, aqui o imã Ele vai coletar todos os XP espalhados pelo mapa Que eu já derrotei ó Ele coleta Isso é muito bom Nós podemos Vamos adicionar coruja Eu nunca Eu nunca utilizei a coruja Vamos ver como é que ela Que que ela faz né Qual é o tipo de poder dela Ó, legal Maneirinho, maneirinho Ela vai ficar dando um jazante Causando dano Agora tá vindo esses cachorros loucos Opa Aí ó, peguei a bomba né Tem uma ali em cima Peguei essa aqui sem querer Legal ó A recuperação tá dando um resultado hein Vou pegar mais dinheiro O cenário vai mudando ó Agora os fantasmas tão surgindo Nossa, agora vai vir inimigo hein Ó, agora que vai vir inimigo Eu vou pegar Ganho alcance de item Vou pegar esse aqui Pou Haha Viu ó Esperei a bomba pro momento certo né Pela leva de inimigos que tá vindo Invoca dois amuletos Feitiço de defesa Tá Eu vou pegar então Esse feitiço de defesa Vai Tava aguardando pra poder coletar outra coisa Mas Não lembro desse Ah tá Fica um negocinho rodando Tinha um outro Uma outra habilidade que eu queria utilizar também Mas enfim né Que era água benta Água sagrada Não lembro agora qual é o nome Certinho Que é como se fosse um Um foguinho né Fica no chão Causando muito dano Ó Vou pegar a expansão da área Que quando você chega Num level máximo Daquela habilidade Ela se transforma Numa habilidade suprema né Então é tipo Um upgrade gigante Ó Tô conseguindo sobreviver Aqui há um tempinho Deixa eu sair desse local Aqui que tá Apertado Ó Aumentar a duração Ou ou velocidade de projeto Vou pegar aqui A duração Se bem que era pra habilidade Eu não tô utilizando Então É meio inútil né Mas não tem problema Ó Tá ficando um pouco apertado Tem a bomba ali Pra me dar um savezinho né Então vou explode logo Vou aproveitar esse momento Pra poder pegar o XP Que tá aqui Ó Me curei Vamos saber que era cura Ali no baú Ó Fantasmas estão surgindo Agora vai vir muito mais inimigos Tempo em tempo Vem esse alerta aí E também tem os chefões né Que são os bosses aí Ó Eu vi que tinha uma vida lá em cima Que Bom A gente tem que matar os bosses Pra continuar avançando Ó Explode mais uma vez Muito XP E aí Vou pegar mais Da expansão de ar aqui Tenho que me defender Caramba Nossa Olha a quantidade de inimigo Tá vindo na nossa direção Eu vi que tinha uma vida aqui pra cima Mas eu acho que eu já passei por ela Ai caramba Não queria ter pego essa E agora sim ó Vai vir o chefão né O O boss primeiro aqui No primeiro momento É o chefão master ainda Mas já é um ó Vamos ficar fugindo dele aqui Dando um Modézinho Ai caramba Vamos saber que ele ia atirar duas vezes Ih Veio o imã Veio o baú Vamos ver o que que vem nesse baú aí Vamos clicar aqui em giro Pode vir tanto moeda Quanto Upgrade Pra nossas habilidades Então o que vem é Upgrade pra nossas habilidades Ó moeda mesmo né Vamos parar aqui Ó Veio mais 40% de vida né PV total E mais 80 de ouro Mais 80 de ouro Então 160 aí Muito bom E veio o imã também Olha só Agora expansão da área maior A praça Nossa Muito boa Perfeito A gente pode pegar o alcance de projéteis Vai melhorar Mas vou pegar esse aqui Dando recebido em 5% E vou pegar o Também Esse aqui Olha só Agora sim Aquela nossa área Tá com uma defesa gigantesca Foi o Upgrade master Então por isso que tem Toda essa animaçãozinha Bem irada né Vamos embora Bom agora eu tô bem mais tranquilo Em relação a nossa defesa Que se chegar um inimigo Ai caramba Como que vai dando Não sei Eu tomei bastante dano ali Uma hora Olha Se eles chegam perto Eles já São derretidos né Lógico que não é Não é pra sempre né Isso aqui Vai depender De quanto dívida Tem os monstros Então se ele tiver Muita vida Esse negócio não vai Causar o dano Eficiente Olha Esse cara por exemplo Ele entrou dentro do range E não tá morrendo Porque ele tem muita vida Olha tem um imã ali Muito bom Perfeito A gente vai conseguir Upar um pouquinho Olha baú Vamos lá Vamos dar o giro aqui Vamos parar Olha recuperação E mais 180 Caramba a gente Tá vindo moeda hein É bom que a gente Quando chegar no menu lá Vamos poder fazer Muitos upgrades Deixa eu pegar logo Um aqui Beleza Bom eu vou pegar Esse de XP Mais 5% Ah eu acho que eu devia ter pego Da coruja né Pra melhorar a coruja Bom conseguimos Eu vou recuperar Ó Vim mais fantasmas Nossa Ó o fantasma é diferente Agora hein Ó eles estão entrando Dentro do meu range Então O círculo não tá causando Tanto dano Eu tenho que começar A ver outras formas De defesa Causa dano Mas não tá sendo suficiente Pra matar esses bichos De imediato né Então Se eu ficar parado aqui Os bichos vão entrar Encostar no meu personagem Eu vou começar a tomar dano Mesmo eles tomando dano Vamo lá vamo lá A gente já sobreviveu A 5 minutos aqui Por isso que eu mostrei Logo no início do vídeo né Como vocês fazem Melhorias e tudo mais Porque as partidas Às vezes são longas Dependendo se vocês Conseguem sobreviver Até o fim né Claro que vocês podem Entrar e morrer Logo de imediato Lá por 2 minutinhos É que a partida Não vai durar tanto Bom Vou pegar o trovão Eu achei que o do raio Fosse melhor tá Ele não tá causando Tanto dano assim E ele tem um intervalo Muito longo Esse é o problema Eu achei que ele tinha Um intervalo maior Menor Vou pegar mais XP aqui Tem um baúzinho ali Tem que ir atrás de vida E também de bomba né Porque se vier uma leva De inimigos Eu não sei se a gente Vai aguentar não tá Se vier aquele alerta Lá de fantasma Se aproximando Não sei se a gente Vai sobreviver Só com essas defesas aqui A gente precisa também De poder de ataque né Tá faltando mais Poder destruição Armas mesmo Minha caveira vermelha Não tá vindo mais Pra eu fazer upgrade nela Eu queria deixar ela No level máximo Não tô conseguindo Então vou pegar aqui Aumenta significativamente O dano do revolver né Nossa arma principal Do nosso personagem Vamos ver se a gente Consegue sobreviver com isso Ó vamos procurando Baús aqui por enquanto Porque Sem o imã Fica difícil De eu ficar coletando O O XP Nossa Caraca veio o boss Ah ainda bem que são Esses inimigos aqui né Esses aqui a gente consegue Aguentar Ai caramba Não sabia que esse chefão Dava tipo Pô ele deu tiro de fogo Cara Olha lá Ele dá tiro de fogo Eu não sabia Ó vida Perfeito Tá agora eu fico mais tranquilo Pode entrar aqui até no range Aqui um pouquinho Pra poder causar um pouco De dano nele Enquanto a gente desvia Do tiro dele Ó errou Ó bomba Bomba Caramba Que sorte nós tivemos aí E já vem mais inimigo Chefão Ó esse chefão corre Caramba Ai 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 Hum tomei Caramba a gente não causou Muito dano nele não Tá Isso é preocupante Bom eu vou pegar Mais do revólver Ai caramba Eu escolhi E aí eu fiquei um pouquinho parado Ai eu vou morrer Morri Droga 7 minutos Não consegui enfrentar Esse chefão Porque eu não tinha dano suficiente E aí a gente ganha Todas essas coisas aqui A experiência O ouro E esses negócios aqui Ó São os pergaminhos Que servem pra gente fazer O melhorismo Quando vocês fazem Um upgrade Nas seus equipamentos Tudo mais Vocês precisam Desses negócios Então vamos coletar aqui A recompensa Por ter sobrevido Aqui a 7 minutos Aí tem de 10 minutos E aí depois tem o outro Ali que é 4 minutos Então eu acho que o máximo Então eu acho que o máximo Pra sobreviver por capítulo São 10 minutos E aí vocês vão Pro capítulo seguinte Tanto que eu ganharei aqui A chave rara Usado pra abrir Suprimentos Raro Que seria aqui Essa parte amarela Eu ganharei uma chave Pra poder pegar um baú E aí a probabilidade De vir um item melhor Tá maior aqui Então tem todas as porcentagens Bem legal né Então já vamos equipar aqui Essa jaqueta Lunar Master Vai me dar mais 50 de vida E aí eu tenho que ver Se eu consigo já fazer melhorias aqui Não Eu consigo porque Eu tô apenas no nível 2 Ou seja Eu tenho que jogar mais uma vez Nessa mesma Nessa mesma categoria né Eu vou ter que jogar dessa forma Não tenho melhorias Suficientes pra isso E eu posso escolher Outras habilidades né Sei lá Se eu não curtir muito A coruja Eu vou lá e troco Escolho uma É bom que vocês vão poder escolher Vários tipos de builds Experimentar Aproveitem E tá vendo que tem aqui Uma área na esquerda e na direita São outras coisas que vão sendo desbloqueadas Conforme vocês avançam né Como eu não passei aqui Da primeira área ainda É Eu não consegui desbloquear isso E aí se vocês quiserem Que eu traga galera Mais desse vídeo aqui no canal Nesse jogo né Deixa aí nos comentários O que vocês acharam E se você curtiu desse Esse jogo O link dele vai tá na descrição Novamente O jogo novo aí Lançou pra gente hoje E grátis né Então bom Eu quero agradecer mais uma vez Quem acompanhou o vídeo até aqui De verdade galera Muito obrigado mesmo Não esqueçam de se inscrever no canal Ativa os sininhos aí Pra vocês ficarem por dentro De tudo né Quando avançam jogos novos Eu sempre tô trazendo aqui no canal E também não se esqueçam aí De deixar um like no vídeo Que vocês ajudam demais Bom Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui Tchau